Música Nós estamos aqui com Alfredo Tadeu Pires de Oliveira e vai nos contar um pouco sobre seu novo livro Depressão, Efeitos e a Vida. Alfredo, conte para nós como surgiu essa ideia de lançar o livro. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer ao Jornal da Economia por este espaço, por este momento, para a divulgação do meu novo trabalho, o livro Depressão, Efeitos e a Vida, uma narrativa autobiográfica. Agora, explico-lhe que, na verdade, esse trabalho surgiu da minha própria vivência em relação a uma depressão grave que sofri nos idos de 99 a 2000. Depois disso, eu fui superando gradativamente, retornei ao trabalho profissional como advogado em julho de 2001 e comecei a estudar profundamente, como autodidata, a respeito da depressão em si. E as pessoas começaram a me perguntar, na rua, quais eram os sintomas, como que se sabia se estava com depressão ou não. E também isso me levou a me aprofundar mais nos estudos. Esses estudos me levaram a uma situação que me possibilitou a sobreviver à depressão. Me possibilitou a conhecer o inimigo que estava me atacando, que é a doença. A doença, para quem não sabe, ela é catalogada pela Organização Mundial de Saúde e está entre uma das mais letais do planeta, junto com o câncer, junto com o AIDS e outras coisas mais. Outras doenças de difíceis soluções. Aí me veio a ideia, depois de vários estudos, várias experiências, me veio a ideia de construir um blog. Nesse blog, eu comecei a pautar esse blog, pouco a pouco, e foram se transformando em capítulos e mais capítulos, e as pessoas foram me contactando através do meu endereço eletrônico, e eu percebi que havia um interesse. Porque, na verdade, eu estava trilhando uma forma, e esse livro e o blog tinham a conotação de quebrar preconceitos. Porque a sociedade, infelizmente, ainda é muito preconceituosa em relação à doença em si, à depressão em si. Porque o preconceito nasce do desconhecimento de uma doença. Então, os homens, principalmente os homens, sofrem muito mais o fator desse preconceito, porque ele é atalhado desde pequeno a ser o provedor da família. E quando você está numa fase debilitada da sua vida, da sua saúde, você passa a ter problemas, problemas financeiros, o custo é muito alto. Eu, como profissional liberal, eu não tinha e não tenho aonde recorrer, exceto trabalhando. E, nesse período, eu resolvi partilhar um pouco da minha vida, compartilhar os ensinamentos e o aprendizado árduo que eu tive com a depressão, com as pessoas, para que as pessoas possam entender o que é a depressão. O livro não é de autoajuda, mas sim, é uma amostra do que a depressão causa no indivíduo, na sociedade, no trabalho e juntamente com a família. E a família é o ponto fundamental para que o indivíduo ou a pessoa humana tenha o seu apoio. Porque, normalmente, tem famílias que não querem reconhecer por preconceito que a pessoa esteja com problema de saúde e precise de um tratamento especializado com psiquiatras. Então, ou com terapias, com psicoterapeutas ou com psicólogos, que também são de grande ajuda. E o livro é realmente para fazer esse trabalho de quebrar preconceitos e quebrar um tabu. Afinal, nós estamos vivendo no século XXI e é inadmissível que as pessoas ainda tenham preconceitos sobre cor, ou racismo, ou credo, enfim, em todas as relações humanas. Nós somos seres humanos e somos viventes de um planeta só. Então, esse preconceito é o que eu quero quebrar com o livro. É o meu desejo, o meu objetivo e levar as pessoas que tenham o problema e não reconhecem, que se achem ali. As famílias que leiam e têm alguém na família com problema, seja homem ou mulher, se achem nesse problema, localize o problema, porque ele tem solução, não tem cura específica. Mas solução tem. Dependendo do grau da depressão, esse grau é avaliado pelo especialista, que é o médico psiquiatra ou a médica psiquiatra, eles têm a especialização técnica para fazer isso, têm níveis técnicos de se fazer a avaliação de um caso de depressão, e ali vai se pautar. Se for, por exemplo, uma depressão, por exemplo, você perdeu o seu emprego. Então, você pode entrar num grau de depressão, além do estresse, você vai entrar num grau de depressão leve. Esse grau de depressão, se você for tratado ou for tratada com rapidez, a tendência é que a hora que você obter um novo emprego e começar a se sentir bem, você praticamente se cura da depressão. Agora, no meu caso, não. Eu levei oito anos para descobrir que eu estava com depressão. Então, a minha se transformou em depressão crônica. E a depressão, ela não escolhe raça, ela não escolhe credo religioso, ela não escolhe cor, ela não escolhe se você é rico, se você é da classe média, se você é pobre, se você é paupérrimo, se você é famoso, se você não é famoso. Simplesmente, ela não escolhe ninguém. Ela simplesmente aparece. Existe uma corrente dominante na doutrina científica da área que busca resolver ou tentar solucionar os problemas do cérebro humano, que é um, para mim, eu tenho como um microcosmos infinito em si, mas infinito nas suas situações onde você não consegue descobrir o que está acontecendo. Essa demanda, essa procura científica a respeito da depressão, tem uma doutrina dominante que fala que a depressão é da hereditariedade e da genética. Eu ainda tenho, apesar de essa ser a doutrina predominante e eu ter estudado a respeito, ainda tenho as minhas cautelas para afirmar se essa realmente é a causa da depressão, ela é hereditária e genética ou não. Então, eu prefiro deixar que a doutrina ainda, do cientista, seja mais abalizada, porque ainda não temos nada cientificamente comprovado a respeito do que causa a depressão. E a respeito de como foi o seu tratamento? Como você disse que demorou oito anos para começar a admitir que tinha doença? Por que tanto tempo assim? Ocorre o seguinte, que quando você é homem, homem normalmente é o que menos procura a medicina, é o que menos procura auxílio médico, o homem tem receio de falar, até mesmo o que eu estou falando aqui, porque está se expondo. Então, o homem foi criado, talhado para ser o provedor e não pode ficar doente. Não se dá a ele o direito de ficar doente. As mulheres normalmente buscam com maior facilidade um tratamento, porque as mulheres também sofrem de depressão. E elas buscam com mais velocidade do que o homem. O homem, o que acontece? Ele está estressado, o seu trabalho é estressante, então, ou é, vou pescar, ou eu... No final, ele acaba no álcool. Infelizmente, é no álcool. Isso aconteceu comigo. Hoje estou abstênico há mais de 12 anos. Nem um bombom com licor eu consumo. Então, apesar que eu não era, assim, um alcoólatra, vamos dizer, eu gostava muito da cerveja, como todo bom brasileiro. E, infelizmente, a nossa mídia hoje carrega a bebida, um refrigerante ou um suco que vai lhe dar prazer. Isso é mentira. E, no depressivo, na pessoa depressiva, o que ocorre? Vai buscar no álcool aquela sensação de paz, aquela sensação de tranquilidade, porque o álcool, como ele atua no sistema nervoso central, ele tem um efeito calmante pra aquele momento. Mas, no dia seguinte, o corpo vai exigir mais álcool pra que ele obtenha o mesmo efeito que ele obteve. Por exemplo, se uma lata de cerveja me dá uma sensação de calma no final do dia, depois de um dia estressante de trabalho, com o demandar do tempo, uma lata por dia, essa lata vai se transformar em duas, em duas, em três, que é porque você está tomando uma dúzia, pra ter o mesmo efeito da primeira. Esse é o problema do alcoolismo hoje no Brasil. E em todo o país, não é só no Brasil, em todo local onde a bebida alcoólica é vendida. Não que eu seja contra a bebida alcoólica, desde que ela seja extremamente moderada. Adoro um copo, uma taça de vinho, mas se eu não posso tomar, não vou tomar. Se eu tomar um vinho com os medicamentos, eu estarei me prejudicando, prejudicando a minha família, que é muito importante. Então, existem essas situações. E aqui faz um alerta aos homens. Se você percebe que essa situação é prejudicial, procure ajuda. Porque o que ocorreu comigo foi que, até interessante, eu só não vou citar o nome, porque apesar que eu gosto muito dessa pessoa, mas um psicólogo, amigo, amigo há muitos anos, me cumprimentou na rua. Eu falei, cumprimentei ele, assim, de uma forma mais grossa, grosseira, e ele chegou e me perguntou o que estava ocorrendo. Eu falei, ah, não vai querer dar um alerta de psicólogo comigo. Ali ele ficou, resumindo, duas horas, quase três horas conversando comigo na esquina, e dali ele conseguiu me levar para o consultório dele. E depois de seis meses, duas vezes por semana com esse psicólogo, a qual ele me fez gratuitamente, eu devo a ele, não só a favor, como devo a ele uma consideração imensa pelo trabalho, pelo carinho que ele esteve comigo, esteve comigo e que me ajudou muito. E dali ele conseguiu me mostrar que eu necessitava de um tratamento com um especialista, com um psiquiatra. E quais são os sintomas que a família ou a pessoa deve observar em relação à doença? Bom, sintomas, são vários os sintomas, vai depender muito do grau. Eu não sou, assim, um técnico, um médico, nem quero assumir posição de médico, mas o que eu falo a meu respeito, o que eu estou dizendo aqui, é o que eu sinto, o que eu senti. Então, que isso não serve de base para outras pessoas, porque, como eu disse anteriormente, a depressão, ela tem graus de variação. E esse grau de variação, quem pode aferir é o psiquiatra, é o médico especialista nessa área. Ele vai aferir, através de sistemas de aferição que eles possuem, que são vários questionários, que ali ele vai aferir o grau que a pessoa se encontra de estresse ou depressão, de fato. Sintomas. Primeiro lugar, insônia. Eu não dormia. Eu ficava vagando pela casa, não conseguia dormir. Muito suor, os chamados suodóris, transpirava pelas mãos, transpirava. Telefone tocava, você não queria atender. Já começava a tremer, dá um frio no estômago. Atender pessoas, conversar com pessoas, para mim foi ficando impossível. estar com pessoas foi ficando difícil, cada dia mais. Estar num grupo de pessoas, mais difícil ainda. E o que me chamou muita atenção foi que numa oportunidade, numa ação muito difícil, que exigiu muito do meu trabalho, uma ação muito tensa, e eu ganhei um bom dinheiro com essa ação. Eu, quando eu estava com o dinheiro, eu olhei para aquele dinheiro e falei, mas para que eu quero isso? Isso que não vai fazer nada para mim. Aí que eu comecei a sentir que alguma coisa não estava funcionando. Quem não fica contente em ganhar uma boa ação e ganhar um bom dinheiro? E o outro ponto, que eu já não estava conseguindo mais atender os meus clientes. Eu não conseguia mais atender o telefone. Eu queria, não queria assistir televisão, eu não queria ver as pessoas rindo. Eu queria ficar sozinho num canto, calado, quieto, fechado. Não queria ouvir músicas, que eu gostava. Então, são alguns detalhes que eu estou falando de mim. Isso pode servir como exemplo, como espelho para outros. Agora, o fator mais importante que a família deve ter e observar são esses sintomas invisíveis que eles vão aparecendo lentamente e um que é de extrema importância que as pessoas não levam muito a sério quando a pessoa fala em que lhe falta a vontade de viver. e repete isso com uma constância, me falta a vontade de viver ou estou cansado dessa vida ou eu não quero mais viver. Na verdade, isto é um pedido de socorro inconsciente. Está pedindo socorro? Me ajude. só que ele não consegue, a pessoa não consegue, sozinha, falar, olha, gente, eu não estou bem, eu preciso de ajuda médica. Porque ainda temos esse preconceito. E como foi a sua família durante todos esses anos para você? Foi a minha base. Foi a minha importância. A mim foi extremamente importante. E família é importante em todas as situações. A família, a célula familiar, se não tiver a célula familiar bem fundamentada, não existe o Estado e o Estado de direito e não existe uma sociedade. por isso que a família é de extrema importância. A família tem que ser valorizada, tem que ser tratada com muito esmero, com muito carinho. Eu tive, da parte de meus familiares, minha esposa, de meus filhos, meus pais, inclusive meu pai já faleceu, até mesmo de minha sogra, meu sogro, eu tive o apoio. Eles me apoiaram, apoiaram minha esposa e acreditaram, naquela situação e sofreram junto comigo essa situação. Também sofreram os impactos. Porque, imagina você, você está trabalhando, você tem o seu rendimento, daqui a pouco, você não tem o seu rendimento. Você está gastando 1.500 dólares por mês de tratamento e a reserva que você tinha está indo embora. Foi isso que aconteceu. Agora, eu não reclamo tanto de ter perdido financeiramente uma grande quantia. Eu sinto mais de não ter acompanhado os primeiros aninhos do meu filho Caçula. Isso, dinheiro nenhum traz de volta. Mas, hoje, ele me dá orgulho também, como os meus outros dois filhos também me dão orgulho. hoje, ele está cursando uma faculdade de Direito, está seguindo os meus caminhos, é um excelente aluno, está na FAD, uma das, Sorocaba, uma das melhores faculdades do Estado de São Paulo. Então, é isso que faz a gente ter um foco e sobreviver à depressão. Com consciência, com responsabilidade. Não deixei de advogar. Amo a minha profissão como advogado. Desde garoto, meu sonho era se transformar em advogado. Me transformei e advogo já, contando com o estágio há 28 anos. Os efeitos que a depressão causa no ser humano em si, no seu trabalho, na vida familiar, na vida da sociedade e até mesmo, por que não dizer, de um Estado e de um país. E também dos efeitos colaterais que os medicamentos causam. E de antemão, eu quero chamar atenção a todos, não se medique, não se auto-medique em situações que vocês tenham suspeita de ser depressivos. Não existe medicação anunciada em rádio, televisão, jornal, etc., que vale trazer benefícios. ao contrário, vai maquiar os seus problemas e você não vai solucioná-los. Vai piorar. E, se estiver buscando a sensação de prazer no álcool, pare. Porque o álcool, ele tem o sistema, o álcool, ele tem um sistema praticamente quase igual com os psicotrópicos. Eles atuam no sistema nervoso central. e esse atuar no sistema nervoso central dá a sensação de relaxamento, dá a sensação de euforia. É por isso que as pessoas vão atrás do álcool, por ter essa sensação de liberdade de euforia. É uma droga, é um álcool. O que faz os medicamentos psicotrópicos? Eles atuam diretamente no sistema nervoso central. No meu caso específico, é um caso químico, nosso cérebro possui bilhões, bilhões de neurônios. Uma parte desses neurônios, sintetizando, tem a função química de produzir o que se chama em medicina serotonina. Essa serotonina que é produzida, ela é recepcionada por mais de bilhões de neurônios e transformada em dopamina, que traz a sensação de tranquilidade, segurança, para tocar a vida normal. No meu caso, houve um aumento muito grande da serotonina e os receptáculos, os responsáveis, os neurônios responsáveis por receber e transformar não davam conta. Então, é um problema químico e é uma doença tratável e é possível se trabalhar e vencer. Tem que ter um foco para conseguir sair. Ou seja, hoje eu digo, estou me tratando de depressão? Sim. Estou me medicando? Sim. Só que hoje, não é a doença que me tem em mãos, é eu que eu tenho as rédeas da minha vida, nas minhas mãos e a doença está sendo tratada. E a mensagem que eu quero dizer a todos, não se medique, não se auto-medique, procure um especialista, procure uma ajuda, que ela existe. Essa ajuda técnica especializada existe. Se não, pode falar, mas o problema é financeiro, um especialista custa caro. Sim, concordo. Nós temos o centro de unidade mental de São Roque, que é o SUS, mas esse realmente, sinceramente, eu não aconselho. Não aconselho, porque eu já estive lá, infelizmente, os medicamentos que lá são servidos, não são adequados a depressivos, principalmente no meu caso. Pode ser que sirvam a outros, mas no meu caso não serve. Sérgio, então, muito obrigado, Alfredo. Eu que agradeço imensamente o carinho de vocês aqui do Jornal da Economia por me dar essa oportunidade, porque sem a mídia, sem a propaganda, sem divulgação, eu não sou nada também. Eu preciso de outras pessoas que me auxiliem. E vocês, nesse momento, estão me auxiliando. Eu que agradeço muito, Gui, que agradeço o César, que está sendo o cameraman hoje. E muito obrigado a todos. E desejo um ótimo dia para vocês, e uma ótima semana. Ainda temos muito dia, muitos dias pela frente. Jornal da Economia, Tchau, Tchau. Tchau,